Isso é uma política mais ampla, não só da reitoria, mas uma política mais ampla do governo federal. Se não tiver prazer até aqui, ele vai ter que ir lá na rua, me empurrando o cadeirinho de roda até aqui. É crime, você entende? O pro reitor Osório, naquela vez, falou, Vera, tu tem que fazer alguma coisa, porque não pode ficar assim, tu vai precisar de um espaço aqui. Mas tu não interviou, né? É uma coisa que eu sempre lutei muito. Então, agora a gente acha que não deve ser mais do que. Então, tem várias coisas que eu acho que precisam, devem ser discutidas. Então, já vemos as vagas que foram discutidas, motivo a nossa também de discussão e liberais, de discussão da faculdade.